Hoje a gente vai relembrar mais um grande sucesso da TV brasileira, a novela América, a primeira novela brasileira gravada com cenas na terra do Tio Sam e também no México. E aí, vamos relembrar esse sucesso de 2005 com grandes atores que fizeram parte dessa história e também da TV brasileira e que infelizmente partiram. Então curte, comenta, compartilha. FLOC SOCIAL AMÉRICA COMEÇANDO. Oi gente, e aí, tudo bom? Antes de eu te mostrar os atores de América que infelizmente faleceram, deixa eu te fazer um breve resumo sobre essa história. Bom, América foi ao ar em 2005 na TV Globo e foi escrita por Glória Pérez. Teve em seu elenco Débora Seco, Murilo Benício, Edson Cellulari, Cristiane Torlone, Giuliana Paz e muita gente legal. A novela fez um grande sucesso, misturava o mundo dos rodeios, o mundo dos peões e também a imigração para os Estados Unidos. Falava também sobre homossexualismo. E aí, dessa história participaram vários atores que fizeram parte da história da TV brasileira e que infelizmente partiram. Vamos matar essa saudade. Começando por Eva Tudor, que era a Miss Lane. Bom, a atriz viveu até os 98 anos, faleceu em 2017. Ela fez Salve Jorge, 2012, sua última novela. Também fez Titi T, As Brasileiras, Caminho das Índias, Como Esquecê-la em Top Model. Sorriso maravilhoso e inesquecível da grande, grande mesmo, Eva Tudor, que brilhou na TV brasileira desde a década de 1950. Muita história para contar dessa grande atriz. Outro grande ator que também fez parte de América foi Flávio Migliatti, famoso seu chaleta em tapas e beijos. O ator viveu médium em América. Ele faleceu em 2020, aos 85 anos. Hebe, a série e o filme foram seus últimos trabalhos para a TV e para o cinema. Orfãos da Terra, Malhação e muita coisa legal o Flávio fez em várias novelas, filmes e séries na TV. Foi uma verdadeira comoção com sua morte em maio de 2020. Guilherme Caran era o Geraldito, uma espécie de cantor, de animador lá em América. O ator faleceu em 2016, aos 58 anos, super jovem. Muita gente lembra dele dos filmes da Xuxa na década de 1980. Seu último trabalho na TV foi Sítio do Pica-Pau Amarelo, em 2003. Mas ele fez também, de Glória Pérez, O Clônio. Guilherme também fez Pecado Capital. Ele também trabalhou no SBT, na Record, fez cinema e teatro. Lafayette Galvão viveu um padre, uma participação especial em América. O ator faleceu aos 87 anos, em 2019. Malhação e Dê, em 2009, foi seu último trabalho na TV. Poder Paralelo, na Record, Guerra e Paz, A Viagem, foram algumas das novelas que ele brilhou. Mas vale lembrar que o ator é reconhecidamente um dos melhores atores e diretores do teatro brasileiro em todos os tempos. Muita gente sabe disso. Muito talento. Lucie Mafra era a personagem Claudette, em América. A atriz faleceu super jovem, 60 anos, em 2014. Hoje é Dia de Maria, de 2005, foi seu último trabalho na TV. Ela também fez Senhora do Destino, um grande sucesso das 21 horas da TV Globo. E também brilhou em Cubanacan, um grande sucesso das 18 horas. Que pena, 60 anos, pra mim, é super jovem. E pra você, bom, tem mais, tem Mara Manzan, que era a Claudette, em América, outra novela de Glória Pérez. Ela fez muito sucesso em Um Clone, também, da autora, onde ela dizia, cada mergulho um flash. A atriz faleceu, pra mim, super jovem, aos 57 anos, em 2009. Minho das Índias, seu último trabalho, em 2009. Cobras e Largatos, Duas Caras, como eu disse, o Clone, foram grandes novelas que Mara Manzan, com esse super sorriso, emprestou tanta alegria pra nós. Teve também Marli Bueno, que era a Senhora Matos, em América. A atriz trabalhou na Record, na Punt, na Globo, no SBT. Faleceu em 2012, aos 78 anos. Rei da Vida Record, em 2009, foi sua última novela. Por lá, ela também fez Poder Paralelo, Páginas da Vida, foi seu último trabalho. Na Globo, ela também fez Linha Direta, era considerada uma grande dama da TV e do teatro brasileiro. Brilhou muito e vai deixar muita saudade. Tem também Nelson Xavier, o eterno Chico Xavier, do cinema brasileiro, que, em América, era o Santiago. O ator faleceu em 2017, aos 75 anos. Babilônia foi seu último trabalho na TV em 2015. Ele também fez Joia Rara, A Favorita e, claro, o filme Chico Xavier, que é considerado uma das melhores bilheterias da história do Brasil. E, por que não, Nelson Xavier, um dos grandes atores desse país tão tupiniquim? Teve mais. Teve Nildo Parente, que fez um médico em América. Mas Nildo fez muito papel durante mais de 40 anos de história no teatro, no cinema, na TV. Ele faleceu aos 75 anos, em 2011. A Lei e o Crime foi seu último trabalho em 2009 na TV. Ele também fez Luz e o Sol, Paraíso Tropical, Amazônia, fez novela na Manchete e, claro, brilhou em várias novelas da TV Globo. Deixou saudade. A América também teve um grande mestre da TV brasileira. Quanta saudade de Paulo Goulart, esposo da Anissete Bruno. Em América, ele foi o Mariano. Bom, o ator faleceu em 2014, aos 81 anos. O Tempo e o Vento, também desse ano, foi sua última aparição em novelas da Globo e da TV. Morde, assopra, louco por elas e muitas, milhares, por que não muita coisa, ele ao lado de Nissete ou não, brilhou na TV. E quanta saudade a gente tem desse casal. Regina Dourado era a Dona Graça em América. A atriz, que ficou consagrada na TV brasileira com uma mãe da Anissi em Anjo Mal, faleceu em 2012, super jovem, aos 60 anos. Caminhos do Coração, a novela Os Mutantes da Record, foi seu último trabalho em 2007. Ela também fez Bicho do Mato, Esperança e muita coisa legal. A Regina Dourado marcou na história da TV brasileira. E aí, com saudade de América, com saudade desses grandes atores, desses grandes personagens, que novela eu posso relembrar aqui pra você no seu, no nosso bloco social. Então, se quer saber mais sobre as novelas, sobre os famosos, curte, segue a gente nas redes sociais, arroba o bloco social, aquele beijão. Tchau, tchau.